Olá, muito bom dia pra você, são exatamente oito horas mais seis minutos agora, oito horas seis minutos está começando depois do café, o rádio jornal onde monta os claros a notícia, hoje sexta-feira dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezenove e você nos assiste nesse momento pela vinte e ver o canal vinte da Mastercabo e também nos assiste pelas novas nossas redes sociais facebook.com barra vinte e ver rede youtube.com barra vinte e ver rede e pela estúdio vinte rádio web. Nós vamos dar o nosso bom dia aos nossos convidados nesta manhã, quero dar primariamente o bom dia ao empresário consultor Antônio Reis que está conosco aqui pra falar sobre um evento sensacional que ocorre nos próximos dias do North Day Business, bom dia Toninho, muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia a vocês e eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, nós vamos ter um pequeno debate aqui sobre o nosso North Day Business. Ok, é isso aí, vamos falar muito sobre esse evento que promete demais, dá o bom dia pro meu companheiro de bancada, Paulo Roberto Mazola Júnior, as novidades do mundo do esporte. Pois é, bom dia Nairlan, bom dia ao nosso convidado, bom dia aos nossos teleovinternautas, então Nairlan, hoje né, começa já uma rodada do campeonato brasileiro pros mineiros, hoje teremos a série B com o América, o América buscando vencer para entrar no G4, amanhã o Cruzeiro buscando vencer pra sair do G4 e no domingo o Atlético buscando vencer, sinceramente eu não achei, buscando vencer pra vencer né, pra sair da zona da confusão. Porque o Atlético não, né, tá, tá no campeonato a passeio né, pra cumprir a tabela, então essa aí é a perspectiva dos mineiros nesse final de semana né. Vai vencer pra qualquer coisa, tá certo. Exatamente, vencer pra alguma coisa. Nós estamos começando o nosso Depois do Café, vamos pra um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pra poder ter esta manhã de sexta-feira um bate-papo sensacional com você. Você está conferindo o Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, muito bem, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, são oito horas mais doze minutos agora, e agora vamos conversar aqui com o Antônio Reis, consultor, empresário, e que está conosco aqui nessa manhã pra falar sobre o Norte Day Business. Mas antes de falar do Norte Day Business, falar um pouquinho de você né Toninho, falar um pouco aí sobre sua trajetória. Bom, eu sou daqui de Montes Claros, estou há muitos anos fora, né, voltei recentemente, há três anos, já desenvolvi trabalhos em três continentes, né, nós já trabalhamos, moramos no exterior há 14 anos, e voltar pra Montes Claros era um sonho, né, pra gente tentar trazer uma mensagem de desenvolvimento das pessoas e das organizações da nossa região. Então é a isso que a gente se dedica hoje, e um dos nossos projetos é exatamente a parceria com a Fundação Dom Cabral. Pois é, e fala um pouco dessa parceria, né, e de como que ela tem rendido frutos, Toninho. Na realidade, a Fundação Dom Cabral, ela é a maior escola de negócios da América Latina, já há 14 anos, é a décima escola, está entre as dez maiores do mundo, eleita pelo ranking do Financial Times, quer dizer, uma instituição extremamente balizada, né, extremamente correta, né, pra poder fazer essa análise. E isso é entre as escolas de negócios do mundo. Olha só. A Fundação, ela tem vários programas, várias soluções na área educacional, tanto soluções pro indivíduo, que são os programas abertos, né, que nós temos, quanto pras organizações. Nós temos diversos programas, parcerias com empresas, que a gente desenvolve soluções específicas pra empresas. Aqui no Norte de Minas, nós já estamos operando há dois anos, com algumas, né, pra citar alguns aqui, grandes clientes da Fundação, nós temos a Nova, a Nestlé, o próprio Grupo Coteminas, que através dos seus profissionais, ou de alguns programas, já participaram de programas da Fundação. E mais perto da gente, né, nós temos grandes empresas aqui da região, que também já participaram de programas da Fundação, né, vale dizer que a Minas Brasil, enfim, várias outras aí, nós também já desenvolvemos algumas ações aqui na região. Agora, Toninho, é, esse é o momento, né, antes de a gente entrar na questão do evento, falando um pouco mais sobre o seu Rádio Ação, sobre essa parceria importante de extrema credibilidade, é, mas, não, analisando-se um quadro geral, e até dizendo um quadro mundial, do ponto de vista capitalista, empresarial, este é o momento em que as empresas mais precisam de consultoria, você não concorda? Sim, exatamente, né, eu acho que não só de consultoria, né, mas como de subsídios, pra que o empresário possa refletir e optar por um caminho, um caminho até de sobrevivência do negócio dele. A gente costuma falar, e é quase um chavão, né, que se você comparar ou pegar a lista das maiores empresas há 15, 20 anos atrás, ou até mesmo há 10 anos atrás, é, praticamente nenhuma está lá. Todas já foram extintas, quando falassem. E se você pegar nos últimos 10 anos, nenhuma das maiores de hoje estava lá há 10 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? É, a velocidade com que as coisas estão mudando, e vai de encontro ao que você perguntou, faz com que a gente necessite, né, cada vez mais de buscar conhecimento. Alguns teóricos aí falam que o que nós aprendemos a vida inteira não vale mais, vale só o que nós aprendemos nos últimos 3 anos. Era 5, agora são 3. Certo. Se fala de mundo VUCA, né, o que é o mundo VUCA? É um mundo em constante movimento, em constante mudança, né, nós temos hoje novas tecnologias que a gente não tinha, e principalmente focando essas tecnologias, elas têm que focar a melhoria da condição de vida das pessoas. Querendo ou não, e sem querer ficar citando marcas, mas... Não, mas é preciso. O Uber, por exemplo, é um exemplo. Hoje você tem aquela pessoa lá do interior de Mirabela, que não tinha acesso a transporte, e que anda de Uber. Tudo bem, é capitalista, está pagando, está, mas resolveu um problema. Verdade. Porque talvez a própria iniciativa pública não teria condição de resolver. Esse é apenas um exemplo, né, de solução que vem para resolver o problema das pessoas. Eu acho que esse aqui é o grande espírito, né. Toninho, você morou durante muito tempo fora do país, né, obviamente, nesse período, entendeu um pouco o sistema mundial. O que falta atualmente, essa é a pergunta, para o Brasil, acompanhar as mudanças tecnológicas que no mundo, elas acontecem, você acabou de dizer... Velocidade exponente, certo. Muito, muito grande. O que falta para o país? A política econômica, ela termina ficando trelada ao que ocorre na iniciativa privada, no comércio, ou uma coisa dá para andar separada da outra? Eu tenho uma visão particular disso, porque eu sempre fui do segmento da iniciativa privada. E, normalmente, às vezes que a gente precisa do Estado, nós, cidadãos, nós somos muito mal atendidos. Então, eu acho que um dos problemas crônicos que a gente tem é o tamanho do Estado brasileiro. Isso é uma coisa que vem dos portugueses, inclusive, de cultura, até de colonização. Mas, também, o que não impede que a gente tente mudar isso de alguma forma, né. E, eu não vou falar, analisar... Na sua opinião, é difícil, deixa eu ver se eu entendi, é difícil governar o Brasil, esse Brasil varonil aí, né, tão grande, é difícil governar? Olha, governar, né, no conceito mais liberal, no conceito da visão da iniciativa privada, é administrar recursos. A essência de governar é administrar recursos, né. Você tem que alocar recursos da forma mais racional possível. E, se a gente trabalha mal isso, e haja visto o próprio tamanho do Estado brasileiro, a gente administra mal os recursos. Administrando mal os recursos, a consequência vem de imediato na vida de todos nós. De fato. As coisas para nós, o transporte é difícil, a saúde nem se fala, né, o próprio cidadão que tem menos acesso, a vida dele é extremamente complicada, né. Então, dentro dessa visão, né, que você perguntou, eu acho que falta, infelizmente para nós, falta um pouco de tudo. Falta um pouco de ética, um pouco de, né, de buscar aqueles valores que, conservadores ou não, que nos puseram, né, que nos levam a buscar o progresso, enfim. Mas, a questão liberal, ela é fundamental, né. Não se trata aqui de uma discussão de direito à esquerda, política, né. É, é simplesmente assim, o que dá certo e o que não dá certo. Tranquilo. Então, é preciso que a gente olhe o mundo com essa visão, né. Olhe onde que deu certo. Então, vamos ver o que de melhor foi feito e adaptar essas melhores práticas para a nossa situação. E isso vale não é só para a empresa Não é só para o governo Isso vale principalmente para a empresa Que é a iniciativa privada Que é quem carrega o país De fato Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar Principalmente no segundo bloco Falando do North Day Business Mas eu gostaria ainda de viajar Por esse preâmbulo Por esse cenário Isso, exatamente Olha só Você falou de capital Você falou de estar acompanhando A modernidade, a tecnologia Não é uma coisa tão fácil Quando não se tem facilidade nos recursos E ainda nós temos alguns setores capitais No mundo, Toninho Eu falo no mundo justamente por essa visão sua De estar fora do país De ter estado fora do país Quando o mercado chinês O mercado asiático Entra dentro da economia Principalmente nos países Hoje chamados emergentes Antigamente era em desenvolvimento Não era Não sei como é que é isso Mas veja bem Quando ele entra Ele beneficia Ele atrapalha o empresário Ou é possível conviver com os dois? Olha, hoje eu acho que a grande briga mundial Em relação à questão do comércio É exatamente você buscar Essa possibilidade de harmonia De convivência Do ponto de vista comercial Entre todos Querendo ou não A Europa tem seus subsídios Que às vezes nos colocam Em uma situação de competitividade Mais difícil Os Estados Unidos Tem seus protecionismos também E hoje se fala muito Em guerra comercial Entre China e Estados Unidos Na realidade não é uma guerra Porque o maior mercado chinês É os Estados Unidos E o maior mercado Dos Estados Unidos É a China Então não tem que se falar em guerra Não dá Não dá Porque existe uma disputa Uma disputa Talvez até Por geração de tecnologia Que vão reverter em patentes Que vão reverter em novos produtos E serviços Então te respondendo Eu acho que sim É possível a gente buscar Desde que se tenha Relações comerciais sadias E bem estabelecidas É possível buscar Essa harmonia mundial Sim E eu acho que o país Nosso país principalmente Tem muito a contribuir Para o mundo Nós somos O agronegócio brasileiro Hoje é exemplo mundial Nós temos várias Só se fala em commodities Mas a gente tem muito Para desenvolver Querendo ou não Nós ainda somos Entre as dez maiores Economias do mundo Então o nosso mercado Ainda é muito Há muito espaço Para trabalhar Há muito Muito inexplorado Em alguns aspectos E só Dando um foco No norte de Minas Que é outro Acho que Preconceito Nós mesmos temos Com nós mesmos Eu falo nós Porque eu sou daqui Eu gosto muito Da nossa região Ah que nós somos Pobre É que nós somos Não somos nada disso Não Eu acho que Mão dos Claros A região Hoje é uma região rica Você tem Uma empresa chinesa Que está vindo Investir 2 bilhões De dólar Em minério de ferro Estou falando Se isso é certo Ou errado O meio ambiente Não estou discutindo Sim Mas o que eu falo Existe um potencial Agora nós precisamos Nos organizarmos Para trabalhar isso Porque você tem Grandes Grandes Polos Hoje em desenvolvimento No país Ou desenvolvidos Que nós estamos Concorrendo com eles Então quanto mais A gente ficar Perdendo tempo Nessas discussões Mais nós vamos Ficar para trás Eu comentava Com o Geraldo Drummond Enquanto Enquanto Diretor Que é meu parceiro Gente finíssima Manda um abraço Para ele Enquanto presidente Da Adenó Enquanto diretor Da Adenó A gente comentando Um dia Entrevistando o Geraldo Eu falei assim Gerardo Nós adquirimos Uma cultura De pobreza E é uma cultura De ficar falando Eu converso muito Isso com ele E aí E aí a coisa Às vezes emperra Porque as pessoas Preferem ser pequenas Nós temos duas questões Foi até bom Se remeter ao Geraldo Como ex-presidente Da Adenó Porque a gente Tem um projeto Nós estamos conversando Com a Adenó Quando eu digo nós A fundação Don Cabral Que é um negócio Muito interessante Que é um projeto Que chama Redes colaborativas Para o desenvolvimento Integrado Esse é uma tecnologia Que a fundação tem De processo De como fazer isso Você colocar os diversos Stakeholders Os diversos atores Da sociedade Para conversar De uma forma Conjunta e disciplinada Com foco No desenvolvimento Da região Você cria uma metodologia De governança Entre as diversas instituições Sejam elas públicas Ou privadas Para que a gente possa Focar o nosso desenvolvimento E nós estamos exatamente No momento Junto com a Adenó De realizar o primeiro seminário Que vai ser agora Na primeira quinzena de novembro Sensacional Em Grão-Mogol Com as diversas Micro-regiões Para tratar Desse assunto O que eu quero te dizer É um movimento Da iniciativa privada Junto com a área pública Com foco No nosso desenvolvimento E é uma contribuição Da Fundação Don Cabral Sensacional Da nossa empresa Mais uma parceria De sucesso Com certeza Bom Nós vamos então Para um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente vai voltar Para falar do North Day Business Porque a coisa anda Pelo mundo Mas ela tem que andar Por aqui Agora deixa eu falar com você Mas você sentou aqui Já pronto Para uma entrevista Você ficou indignado Com a tua palavra Mas eu queria Como é que é Voltar aqui Ao início Sim Onde eu tive aqui O desprazer Desculpa O Atlético Está por nada Eu posso até aceitar Mas não concordo Boa Boa Sensacional Um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Não Não Você não vai responder Não adianta Não 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 Corta o microfone Exatamente Exatamente Nós não vamos te dar Esse direito Já já a gente volta Você está conferindo Depois do Café O Rádio Jornal A mão de Montes Claros É notícia Muito bem Estamos de volta Aqui no nosso Depois do Café Trazendo para você Hoje nós estamos conversando Com o Antônio Reis Consultor Empresário E promotor Do Norte Day Business Que ocorre Nos próximos dias Mas antes Deixa eu mandar Um abraço aqui Toninho e Paulo Mazola Para a galera Que está nos assistindo Agora Então abraçar A sua grande amiga Cláudia Bach Está aqui conosco A Nilva Carvalho O Amarildo Souza Nosso querido Lauro Roque Está lá Está em São Vicente Nos acompanhando Nesse momento Viviane Mota Paulo Henrique Mendes O Fredmar D'Angeles Neto A Regiane Rocha Dila Lopes Neide Mendes Ribeiro Andréia O Valmival Santana Ana Paula Borges Andréa Magali A Carla Duranhos O João Vitor A Karine Cruz E a Claudineia Mendes É o pessoal Que está nesse momento Acompanhando o nosso programa Aqui pelas redes sociais Pois é Aqui também né Tem um pessoal Acompanhando aqui Pela minha live Também a nossa companheira Inájila Almeida Está acompanhando Deu a curtida dela A Regiane O trabalho né Pode pedir Pedir Reivindicar Exigir Que se faça Um bom governo Nós temos que fazer Agora a gente Ficar de braços cruzados Esperando que as coisas Aconteçam e caiam do céu Isso a gente não vai Não vai conseguir Eu acho que isso é uma das questões Um dos preconceitos Que nós temos na nossa região Que a gente precisa mudar Nós precisamos somar A iniciativa privada As nossas entidades de classe Junto com o poder público Para que a gente em conjunto Promova as mudanças Com foco no nosso desenvolvimento Ficar só reivindicando Escrevendo lista de desejos Vamos chamar assim Não vai nos levar a lugar nenhum Nós temos aqui juntar os esforços Para que a gente faça isso junto E o próprio North Day Business É um exemplo disso É uma iniciativa nossa Com foco no desenvolvimento das pessoas Quando eu digo nossa É porque a gente tem alguns parceiros Claro, claro Com foco no desenvolvimento das pessoas A própria fundação Ela acredita muito E nós também Que a gente consegue gerar Desenvolvimento sustentável Com o desenvolvimento das pessoas Que por sua vez Desenvolve as organizações Que por sua vez Alimenta o resto do processo Então essa que é a nossa filosofia E estamos aí para isso É aquela situação, né, Irlande? Que se ande com as próprias pernas Se depois o poder público Puder agregar, tudo bem Agora se não tiver Que as instituições possam andar Sem precisar disso De passar a canequinha Digamos assim, né? Exatamente A gente tem que mudar um pouco Essa cultura nossa Eu acho que tem uma diferença Muito sutil entre pedir Reivindicar E executar Eu acho que a gente fiscalizar Reivindicar É o dever O Estado está aí para suprir Uma série de necessidades básicas Do cidadão Agora a gente não pode Ficar só esperando isso A gente tem que dar O primeiro passo É verdade Se acontecer, né? Não acontece Verdadíssima, né? Toninho, a programação, né? O que espera os participantes Do North Day Business? Olha, na realidade O North Day Business é um workshop, né? Um fórum A gente criou até um nome diferente Porque sempre é encontro É fórum, é seminário E isso aí acaba já ficando uma coisa Que não é que não traz muito Sempre traz Qualquer tipo de conhecimento Claro, claro Mas a gente quis inovar um pouco Para despertar nas pessoas O desejo de quê? De buscar conhecimento O que a gente está trazendo São provocações Para que o empresário Para que o gestor O profissional Ele reflita um pouco Sobre esse momento Que nós estamos vivendo E de que forma Que isso impacta O negócio dele A empresa dele Se ele não é empresário O setor dele Dentro de uma empresa Então o que a gente quer provocar É exatamente isso É sensibilizar as pessoas Em relação Às mudanças Que estão ocorrendo Nós vamos falar um pouquinho Sobre cada profissional No sentido de que ela reflita De que forma Ela pode se preparar E reagir para essas mudanças Que vão acontecer E vão mesmo Outro dia Eu até estava escutando Alguém comentando Que teve um outro palestrante Aqui Que falou Foi gente A melhor loja de Montes Claros No melhor lugar de Montes Claros Não existe mais Porque nem o melhor lugar de Montes Claros E a melhor loja Existem mais Só fazendo uma analogia De como é que as coisas mudam É verdade Doutor E dentro desse workshop Como é que vai ser a programação? Na realidade Nós vamos ter Uma abertura De credenciamento Que se inicia Às 13h30 Só repetindo O evento Vai acontecer Dia 31 de outubro Ele vai ser No portal de eventos É um evento Que infelizmente A estrutura não é barata Então a gente não pode Já abrir ao público É um evento fechado Verdade Para um número limitado De convidados Ele se inicia Às 13h30 Com o credenciamento Às 14h A gente tem A primeira palestra Que é do professor Paulo Almeida Paulo Almeida É um português Já foi diretor da TAP É professor e pesquisador Da Fundação Dom Cabral O Paulo se dedica muito A pesquisa De mudanças organizacionais E liderança No mundo atual Que é um tema Muito bacana Hoje a gente Nas organizações Nós convivemos Com pessoas De Eu fui até Na reunião outro dia Que a menina Falou assim Não É uma pessoa Que tem 30 anos Mas essa geração Mais nova É muito difícil Trabalhar com isso Eu fiquei olhando Para ela assim Mas peraí Você está Você está Na metade do caminho Exatamente Você está com 30 anos O que nós estamos fazendo Exatamente Isso é só uma brincadeira Para dar o exemplo De como é que as organizações Hoje Dentro de uma empresa Dentro de uma organização Você tem pessoas Com Essa geração mais nova Que já está Que já nasceu Nos aplicativos Para não falar Nem nos netos Que estão Show nas Exato E é mesmo Então e nós Como líderes Temos que conviver Com essas Toda essa Nova realidade Nem sempre as pessoas Estão preparadas Para isso E o jovem Hoje também Ele tem suas questões Mais imediatistas Ele está aqui Se não deu certo Ele vai para outro Monta startup É verdade A gente tem que criar formas De atrair talento E principalmente Manter talento Nas organizações E uma das coisas Que o Paulo aborda Na primeira Paulo Almeida aborda Nessa primeira palestra É isso A segunda palestra Que é logo após O professor Leonardo Araújo Que fala sobre Empresas 4.0 O que é isso? São empresas de ponta Que estão à frente O que é que essas empresas Fizeram para estar na frente E como é que elas lidam Com esse mercado Com esse mundo digital Verdade Que está invadindo A vida nossa De todos aí O Léo também O Léo Araújo Vai estar lançando O livro dele Que é exatamente Sobre esse tema Que eu falei Empresas 4.0 Como enfrentar A realidade De marketing A realidade digital Verdade E é muito interessante Logo após o evento O Léo vai estar lançando O livro dele lá Sensacional E estão trazendo Para fechar Quer dizer Nós já falamos De liderança Nesse mundo Em mudança Estão falando O Léo fala Do contexto Disso Nas organizações Ele fala sobre Empresas E estão trazendo Ex-ministro O professor Luiz Carlos Mendonça de Barros Que é professor Da fundação É um ícone Das privatizações Ele liderou Toda essa movimentação Nos governos passados O professor Luiz Carlos Mendonça de Barros Ele é ex-presidente De BNDES E ex-ministro Das comunicações Hoje ele é jornalista Jornalista não Hoje ele é também Colunista Do valor econômico Da Globo News Da Band News Enfim É uma pessoa De muita credibilidade Muito cabarito Que vem falar conosco Sobre quais são As tendências Da nossa economia E os impactos Que essas questões Globais Os reflexos Disso No nosso No nosso dia a dia Na vida nossa Aqui do Brasil Reformas O que vai acontecer Quer dizer Já aconteceu Da previdência O que vem mais E que tipo de consequência Que isso pode trazer Nos negócios Das pessoas Eu costumo falar Que ele não vem aqui Falar com a gente Aplica na bolsa Compra dólar Pelo contrário Ele vem fazer Algumas provocações Para que o empresário Reflita Assimile E veja De que forma Que isso Nada Está tranquilo De que forma Que isso Influencia Nos negócios dele Com isso A gente fecha Uma linha De ação Que é falar Liderança No mundo Em transformação Falar de empresa Nesse novo mundo E o que que vem Aí pela frente O que eu posso garantir Que é um evento Inédito Em Montes Clás Nesse formato Nós nunca fizemos Não é fácil A gente precisa De apoio De recurso E o recurso É escasso Para todo mundo Não é só para nós Então eu não poderia Deixar aqui De falar dos parceiros Eu não sei se agora Ou na hora Não pode ficar à vontade Nós tivemos Uma parceria Muito boa Da Banco do Nordeste Que está nos apoiando Da Credinor Que sempre Está firme Com esses projetos Uma marca Que eu vou falar Aqui que alguns Não conhecem Mas é um projeto Muito interessante No norte de Minas Que se chama Cara Preta Na realidade A Cara Preta É a marca Do gado Angus Que é produzida Em São João da Ponte É uma marca Nacional Esse é um outro projeto Do qual a minha empresa Participa também E que eu trabalho Com eles há 10 anos E esses são Os grandes parceiros Que a gente Ah e a Construtora Turano Que é uma das patrocinadoras Também Que tem Toda uma Tecnologia de ponta Na área de construção civil Como eles dizem A gente não faz Apartamento nem casa A gente entrega sonhos São os grandes parceiros Que a gente tem Nesse evento Tem outros apoiadores Empresariais Também Grupo Pirâmide Construtora da Cota Construtora LHC A Bacher Distribuidora Que está vindo para cá Também E a Camila Chaves Da área de comunicação O evento Também é apoiado Por todas as entidades De classe Da nossa região Tanto a CI Quanto CDL Quanto FIENG Norte A UAB Também Estão nos apoiando Porque todos compreendem Que isso é importante Esse tipo de iniciativa Para a nossa região Com certeza Bom Você falando Sobre o investimento Para participar Do evento Que com certeza Trará Um know-how Um grande conhecimento Para quem participar Como é que é feito Como é que se inscreve Nós estamos Nossa Hoje Como nós também Não podíamos ficar de fora Hoje é tudo plataforma Exato As pessoas podem ter acesso Ao Simpla Acessar o Norte Day Business Lá Fazer sua inscrição Como podem também Diretamente na AMI A gente tem feito Pacotes para grupo De profissionais E grupo de empresas Porque a gente acha Isso importante O valor do convite É 300 reais Mas quando é pacote A gente faz Um preço especial Claro Dentro do Do interesse De cada grupo Verdade Então nós estamos Lá à disposição Tanto no Simpla Quanto direto Conosco Lá na AMI Acho que aí No convite Tem os dados Sim Pergente O site é www.ami.amgestão.com.br Perfeito Antônio Reis Fica bom Claro E no final Nós vamos ter Um happy hour Um happy hour De network De integração Entre empresas Que vão ter Alguns Standes lá Pequenos Uma coisa mais simples Quanto participantes Para que a gente possa Intercambiar a informação Que esse também É um dos grandes objetivos Do North Day Que é fortalecer O nosso networking O nosso network Sadie Eu falo sadie Porque infelizmente A gente tem um network Do mal Falar mal dos outros Não é isso O objetivo Aliás Isso é até uma coisa Antiga Que está culturalmente Aqui também Na nossa região Mas que é um paradigma Que a gente precisa Precisa quebrar A gente tem tido exemplos Muito bacanas De redes De colaboração Então a gente quer Incentivar isso Do ponto de vista Empresarial também Perfeito O evento começa Às 13h30 Exatamente Termina às 18h30 Tem o lançamento Do livro Do professor Leonardo Araújo Empresas 4.0 Como enfrentar A realidade digital E logo depois A gente tem um happy hour Para confraternização Intercâmbio de informação E network Que eu acho muito importante Como eles falam Em São Paulo Para troca de cartões Pronto Está aí Antônio Reis Toninho Muito obrigado Pela sua presença O evento com certeza Já é sinônimo De sucesso Não é à toa Que o slogan É um norte Para o norte Então a gente espera Que só se concretize Comece esse norte Eu só queria fazer Um acréscimo aqui Agradecer também O pessoal da LIM TV A Flávia A Mirela Vocês Que tem nos apoiado E dizer que Esse é o início Que eu espero De uma profícua Com certeza Parceria Com certeza Foi legal Na sexta-feira Essa foi melhor Do que o Atlético Dizem as más línguas Dizem as más línguas Que você vai fazer Uma exigência Para a parceria É que das próximas vezes Que você vier Que o Mazola Não comenta Essa história Da Atlético Nem participa Do programa Eu acho que A omissão do Mazola É melhor Porque a nossa situação Também não É das melhores Então Mazola Por favor Entendeu Tipo assim Não fala nada Se é para falar isso aí Não fala nada É melhor Antônio muito obrigado Obrigado a vocês Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Você está conferindo Depois do café O Rádio Jornal Onde Montes Claros É notícia Muito bem São oito horas Mais cinquenta minutos Estamos de volta Aqui no nosso Depois do café É agora para falar O nosso bloco esportivo Mazola Mas o Toninho falou Que de galo Você não vai falar nada Pois é Vou ter hora De tomar cuidado Porque eu falar Que já tomei uma Aquela aqui Para eu poder ter dormido Tipo Não Mas ele falou Que Ele falou Que ele Ele Não é que é Como é que é Eu achei legal A palavra dele Não Ele Como é que é Não concorda Não Embora Discorde Embora não concorda Achei legal Achei legal Tipo assim Que ele até Confima Mas não concorda Exatamente 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 É uma situação Tipo daquela assim A família da gente A gente pode falar mal Mas o pessoal não fala nada Exatamente Mas olha Antes de passar Para o bloco esportivo Se eu só falar rapidinho Do jornal de notícias Hoje Que está falando Dando destaque Sobre os cinquenta anos Do CDL Numa confraternização Com a imprensa É uma parceria bacana Inclusive Quero agradecer O Hernandes Batata Que o convite Que foi feito Para a minha pessoa Infelizmente Não pude estar presente Porque Às vezes Os filhos E a família De repente Você não lembre Mas foi nosso convidado Um dos primeiros Você costuma não lembrar Dos convidados Eu vou falar com você Você está devolvendo Para mim O que o Toninho Falou para você Vou deixar bem claro Aqui Mas não é Ele aqui é um cara Realmente muito bem sucedido Exato E lembro que até Que eu falei para ele Que a empresa dele Até a gente E eu lembro Poxa Da empresa dele Eu até vou falar Não sei se a gente pode Até citar o nome Mas ela fez um serviço A trajeto A trajeto A trajeto A trajeto parceiro Há muitos anos atrás Ela fez um serviço Para mim E a partir de então É até curioso Que todo aniversário Eles mandam uma telemensagem Para a gente Sensacional Agradecer o Hernandes Batata Pelo convite Não estivemos lá Mas a Vinho TV Esteve lá Foi muito bacana Bom agora Vamos falar de esporte Pois é Antes de falar de esporte Mandar um abraço Para a galera Que estava ligado Está ligado ainda Na nossa live É o Fabrício Correia Lá de Floripa A senhora Ana Amélia Até ele falando Da questão do Banco do Nordeste A senhora Ana Amélia Que é esposa Do ex-presidente Do BNB Clube Certo Também ligada aqui Mãe do Danilo Também gente finíssima A turma que comanda Ela é o BNB Quem mais está aqui ligado Lara Marques Eu já falei Alex Fumaça E o Austin Também já falei O Magno Lá do Barzinho Lá da Barão do Cotegipe Também sempre Ele fala que ele Que ele vê a reprise Que durante o dia Ele não vê Mas ele assiste a reprise Certo Tem mais nosso companheiro Adeli Mendes Tem uma turma E bacana acompanhando a gente Muito bem Vai lá Vamos lá então Hoje Sexta-feira O América entra em campo Às 7h15 da noite Lá em Goiás Como eu falei Como eu estava falando Na manchete Como eu falei No começo do programa Buscando entrar no G4 Até porque tem um confronto Direto com o Atlético Guianiense O América está com 47 pontos O Atlético Guianiense Está com 49 O América vencendo Passa o Atlético Guianiense E entra aí de vez Sem depender de ninguém Vai ficar aí nos 4 Tem a questão Os 4 primeiros hoje Da Série B É o Bragantino Que eu acho que já subiu Já O Bragantino Red Bull Está subindo Exatamente Agora Eles estão prometendo Investimento Para o ano que vem De 200 milhões Por isso que eu estou falando É o Bragantino Mas não é o Bragantino Porque se fosse o Bragantino Do interior paulista Não estava subindo É o Bragantino Red Bull Na realidade nem era o Bragantino Que a Red Bull Era associada a um outro clube Era associada ao Ao Dax Não, no Grêmio Barueri Grêmio Barueri Exatamente E acabou migrando Para a Bragança paulista Então o Bragantino É o primeiro O Sport é o segundo O Atlético Guianiense É o terceiro E o Curitiba é o quarto Só que o Curitiba Tem um jogo a menos Que vai disputar Contra o Cuiabá Ele tem um jogo a menos Então vejo mesmo Que a briga do América Nem com o Curitiba Ontem empatou E foi até um resultado Bom para o América Bom para o América O América está com 48 O Curitiba está com 49 Está um ponto Só na frente do América Mas eu acho que a grande briga Mesmo do América Vai ser com o Atlético de Goiás Acho que o Curitiba Dei vencer nesse jogo Pula Então acho que a briga Seria por essa quarta vaga Atlético de Goiás Ou América Entendi Então o América Joga logo mais lá Em Goiânia Buscando essa entrada Aí no G4 Certo Então isso aí seria o América Amanhã um Cruzeiro Querendo aí Um querendo entrar O outro querendo sair Isso O Cruzeiro amanhã Às nove horas da noite Vai receber o Fortaleza O reencontro aí Do Rogério Com o Cruzeiro E tem duas dúvidas No time Um provável Cruzeiro Para amanhã Deve ter a seguinte informação Fábio Edilson Fabrício Bruno Kaká Ou Léo Porque o Dedé Fez uma intervenção cirúrgica Talvez volte Mas ainda vai esperar um pouquinho Na lateral esquerda O meio campo O meio campo com o Henrique Jadson Ou Cabral Já que o Ederson Está suspenso Robinho E Thiago Neves Na frente Fred E David Que volta de suspensão Cumpriu suspensão No último jogo Volta agora Ou David Marquinhos e Gabriel Que vinham jogando Não sei quem Que é que o Abel Deve ser o David Porque saiu por cumprir suspensão Cumpriu deve voltar para o time Não é um bom jogador não Mas enfim Olha né O David Ele provou Que ele é um jogador Realmente de vitória Da Bahia De time pequeno Não é um jogador Para vestir a camisa do Cruzeiro Assim como o Zé Welles No Atlético Acho que são os dois Jogadores para times pequenos Eu ia comparar com o Bolt Mas então Você acha que o David E o Zé Welles Se equiparam Se equiparam Os jogadores para a Série B Para a vitória Para a Figueirense Porque para a Atlético E para o Cruzeiro Não serve em um, dois Então tá aí O Cruzeiro precisa da vitória A rodada não ajuda muito O Cruzeiro A gente já discutia aqui Durante a semana Verdade Porque o Ceará Joga em casa contra o Vasco O Fluminense Joga em casa contra o Havaí O único que vai A pior parada Vai ser do CSA Vai pegar o Flamengo no Rio Aí esse não deve somar Agora o Ceará E tem mais um detalhe Você falando aí do CSA Vai pegar o Flamengo E o Jorge Jesus Não tá poupando ninguém Nada Então é outra balaiada Ele pegou esse paradigma De poupar Essa questão de priorizar Uma competição Que os treinadores brasileiros Tem né O Mano tinha aquela mania De só priorizar a Copa do Brasil Ele não Tá no Brasileiro Tá bem O líder E uma questão Na Irlanda Que as pessoas Não estão se atentando Que o Flamengo Pode ganhar a triplice e coroa É mesmo Claro Que ele foi campeão estadual O brasileiro Bem dizer Já tá no papo Até mais Porque pode conquistar Quatro competições Pode conquistar Conquistou já o estadual Conquistar o brasileiro Conquistar libertadores E conquistar o mundial É verdade Pode conquistar Quatro competições E outra coincidência Na Irlanda Se bem que tem Aquela velha história Que sempre tem A semifinal E isso O Inter já caiu Para o Mazembe Vamos primeiro pensar Na semifinal Do Mundial Chegando né O Atlético já não Ficar pensando No Bayern de Munique O Internacional Já não ficar pensando No Inter de Milão E não contar Com o Mazembe Na parada O Atlético Não contar com o Raja E se caso acontecer Vai ter a mesma final Da última Que o Flamengo venceu Flamengo e E Liverpool Olha seria 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 épico né Seria épico 38 anos que o Flamengo Agora é curioso né O Flamengo Apesar de ter toda Essa questão de torcida Internacionalmente Ele não tem Apesar de como Falando da torcida A torcida mais numerosa Do mundo né O Flamengo Na Ásia Tem muito torcedor Por causa do Zico No Japão e tal Mas internacionalmente Ele tem o que Uma Libertadores E um Mundial Não O Flamengo Não tem título internacional Ele tem título brasileiro Agora vai pro Hexa né Agora ele definitivamente Vai pro Hexa Mas assim A expressão dele mundial É pequena Muito pequena O São Paulo tem três Mundial O Cruzeiro tem mais títulos Que o Flamengo né O Cruzeiro tem duas Libertadores Tem acho que sete Supercopas Olha quanto tempo Ele ficou Quando o Flamengo Chegou na final Eu tinha três anos É Eu tinha nove Onze anos Olha ó 38 anos depois Ele tá tornando A chegar na final Exatamente Então tá Então o Cruzeiro Repito Até a tabela Nessa rodada Não era muito boa né Mas vamos Vamos aguardar O que acontece E fechando a rodada Dos mineiros no domingo O Atlético Vai a São Paulo Enfrentar o São Paulo Aí no Morumbi O Atlético Tá ali naquela zona De confusão Naquela Naquela Será que o convidado Foi embora já? Eu tô me Já foi embora Agora eu posso falar Tá ali naquela água De salsicha Mas é O Atlético Não tá fedendo E nem cheirando Na competição Exato Ele não aspira G6 Não deve ser rebaixado Então vai ficar Naquela zona intermediária Da América Sul-Americana Qualquer coisa ali É Vai enfrentar o São Paulo O provável Atlético Então pra domingo Que também tem algumas dúvidas Deve ser Cleiton Guga O Hever Até ontem treinou Deve ir pro jogo Aí Hever Leonardo Silva Igor Rabelo Fábio Santos Na lateral esquerda Zé Welleson No lugar Velhito Que tá suspenso Natan Otero e Luan E lá na frente O de Santos É Provar a formação O Hever jogou muito bem Como Como volante ali Como aquele Como aquele lançamento Que ele deu só pro gol do Luan Exato Então acho que o Hever Na boca da grande área Pode ser interessante Saindo jogando Ele sai muito jogando Mas a defesa Continuando Guarnecida Com o Leonardo Silva E o E até já diferente Do O Igor Rabelo O Maidana Joga também Não Não Igor Rabelo O Hever E Leonardo Silva E diferente do jogo Contra o Santos Na Irlanda Que o Santos Tinha um ataque Muito rápido Com o Soteudo Com o Marinho O São Paulo Já é um time Mais cadenciado É verdade Também já é um time Mais envelhecido Com o Daniel Alves O Pato Que já não é de muita Movimentação também Não tem aquela Não vai ter aquela Correria O Hernani Pra mim Tá com cara de empate Esse jogo Já é um jogador Também de mais cadência Tem que tomar muito cuidado Eu acho daí É o Patrick Com o King Naldo Que o King Naldo Tá voltando Suspensando Jogou uma partida Mas que o jogador Mais perigoso do São Paulo É o King Naldo Ali pelo Pelaquele lateral Pelo lado esquerdo E eu acho que Que o Guga Vai ter que tomar Vai ter que tomar cuidado É verdade Mas tá com cara Tá com jogo Pra cara de empate Cruzeiro e Fortaleza Aí eu acho que o Cruzeiro Vai ganhar Eu acho que o Cruzeiro Vai ganhar Você arrisca um passo Mas eu acho que Um a zerinho Um a zerinho Um a zerinho Mas eu acho que o Cruzeiro Vai ganhar do Fortaleza Sabe? E acho que o Atlético Deve empatar Com a equipe do São Paulo Olha Eu acho que São Paulo E Atlético Pra mim Inclusive Pra mim Tá com cara De 0 a 0 Com cara De 0 a 0 É porque a defesa Do Atlético Tá Ela vai ficar Muito bem Postada E o São Paulo Não tem jogadores Que penetrem Isso O Santos Tinha mais Tinha mais que o São Paulo Que o São Paulo Que você falou Jogadores de mais móveis E tal E o Pato Já mais paradão Exato A torcida do São Paulo Também pegando no pé Falando que o Pato Joga também com a menos Porque o Pato Não Exato Então pode ser E outra coisa O São Paulo Semana passada Teve trabalho Pra vencer o Havaí Pra vencer o Havaí Um jogador a mais Exatamente Até a imprensa de São Paulo Falou Não, mas não tava com a mágica O São Paulo tinha o Pato No fim das contas Tava 10 a 10 E você analise bem Se o Atlético Né Com essa Assim Com esse É um time inferior Deu dificuldade Pro Palmeiras Que é um time Até mais rápido Com o Dudu Como Deu trabalho pro Palmeiras Venceu o Santos Que até superou Não das peças Mas tá jogando futebol Tem mais repertório O Atlético Tem todas as condições Embora o Fernando Guilherme Jogue parecido com o São Paulo E E tem também Mais aquela questão Que eu falava também Do Mancini Exatamente Né Pode Vai Entendeu E vai querer Exatamente Exatamente Mais uma coisinha Então do futebol brasileiro Né Irmã Você é a favor Ou contra a questão Da grama sintética Né Irmã Então Olha só É Eu já sei que você vai falar Sim Né Então Mas eu não vou adiantar Pode ficar tranquilo Eu não vou adiantar Olha só É Se nós formos analisar Do ponto de vista É Economia de água Meio ambiente É Então assim Beleza Então assim Mas se a gente for analisar A gente tem um Atlético Paranaense Né Que é grama sintética Pois Eu não vou falar Eu sei o que você vai falar Mas se eu vou falar Do ponto tradicional Tradicional O tapetinho De grama É bem mais bonito Entendeu Então eu vou te colocar o seguinte A gente hoje A gente vai ter mais um clube Ano que vem Que vai aderir a grama sintética Certo Por uma questão comercial Nem por questão de temperatura Não é nada Eu vou até te explicar O porquê Nós temos hoje O Atlético Paranaense Né Que até por uma questão De temperatura Porque lá no Sué Então queima o gramado Complicado Complicado É complicado de manter Então o Atlético Paranaense Achava Achava o mais barato Ter um gramado sintético Que a manutenção era menor Agora se fala Né Até brinquedo Veja isso Que um dia ouvindo Que o gramado É tão Mas tão perfeito A grama sintética Que engana até Quero-quero Exatamente Tentando bicar Alguma coisa Então o Palmeiras A partir do ano que vem Acabando o campeonato brasileiro Vai já Comprou Já na Holanda Dois milhões de dólares Vai ser o custo Da troca do gramado Mas é puro e simplesmente Comercial Na Irlanda Por quê? Na arena No campo do Palmeiras Tem muito show Muito show Então entre um show E um jogo Fica um intervalo muito grande E o Palmeiras Vem perdendo muito Falando que é verdade Dá um clássico E tem show Aí o Palmeiras Tem que deixar de jogar Na Alianza Arena Para jogar no Pacaembu Vai pesar no que vem Também a questão do Pacaembu Porque o Santos Vai passar a jogar No Pacaembu também Então vai ter Olha sinceramente É puramente comercial Porque o gramado sintético Acabou o show Desmonta Já dá para jogar Com todo respeito A Vila Belmiro Todo respeito Ali A tradição Da Vila Belmiro Mas o Pacaembu Não pode ficar Subutilizado O Paulo Machado de Carvalho Foi o primeiro Grande estádio Do país Do país Primeiro grande estádio Sabe Então não pode Aquele estádio Não pode deixar de existir E ele é um estádio Que atende muito bem As equipes Ele é Ah é mais antigo Mas se você reparar bem Não mas ele vai passar Por reforma Teve um consórcio Que pegou Mas qual Veja aí Qual foi a dificuldade Que o Pacaembu Já deu para os usuários Para quem usa Nada é Tanto na Irlanda Que mesmo tendo o Palmeiras Tendo o Parque Antártica E tal Muitas finais Deixou de jogar No antigo Parque Antártica Para jogar no Pacaembu Exatamente Final talvez Só depois Quando veio o Morumbi Exatamente Mas até então Grandes O Santos Vários cítulos Mesmo disputou E tem uma outra questão Também né Que o Santos levanta Que a torcida em São Paulo É tão grande Quanto em Santos Exato E é difícil a pessoa Deslocar todo final de semana Para a Baixada É verdade E o torcedor santista sobe Ele sobe Para assistir o time dele Ele sobe Entendeu E estando lá em Santos Ele sobe E isso é mais fácil Pode ter certeza E como falou E a Vila Belmiro Acho que assim Pela localização Pelo que a gente vê O problema Que não tem mais Para onde ela expandir Também né Porque assim como eu falo Até lá O Scarpele é assim O campo do Figueirense Como independência Eu ia falar Até o independência Assim Como independência Como é que o campo do Ateneus Exato E que os bairros Cresceram em volta E não tem mais como né E não foram estádios feitos Com esplanadas Por exemplo Tipo o Mineirão O Mineirão Ele tem uma esplanada Em volta Então assim Qualquer coisa É claro que o Mineirão Não vai crescer mais Mas ele pode crescer Ele pode Se amanhã ou depois Resolverem fazer Um complexo ali Tem Tem no Mineirão Espaço Esse espaço Não tem mais No Independência Não tem na Vila Belmiro Não tem no Orlando Scarpelli É verdade Não tem aqui no João Rabelo Também não tem Não tem aqui Não tem no João Rabelo Aqui também não Então é isso Então o Palmeiras Acabando o Campeonato Brasileiro Começa as obras aí Para o gramado sintético Então para o ano que vem Teremos mais dois clubes Jogando na grama sintética Mas o Leiton Vambora Vambora né Hoje é sexta-feira Vai ter filosofia de todo mundo Vai ter filosofia de Facebook Está mais para o Palmeiras Para o Palmeiras Do que para Eu continuo Eu continuo Nem sei porquê Eu fui potente Eu fui desejado Hoje em dia eu só bebo Vambora né Vambora então Então agradecer Ao carinho de todo mundo E até semana que vem Até semana que vem Um forte abraço para você Segunda-feira Nós estaremos aqui Para falar com o Soter Magno Sobre um projeto ambiental Então tá Tchau gente Bom final de semana Para todo mundo Como é que é Tchau Já fui caralho